Era uma vez um alfaiate e Nascudim, você já ouviu falar dele? É, este viajante que corre um mundo cheio de história e cheio de expertise. Nascudim precisava de um casaco, sim, precisava de um casaco e se dirigiu até um alfaiate. O alfaiate, com todo o primor, mediu, alinhavou, costurou, ia costurando, costurando. O Nascudim, depois de uma semana, foi até lá. Oh, meu caro alfaiate, meu casaco já está pronto, preciso me ajeitar. Ora não, estou ainda alinhavando, costurando aos poucos, medindo, para ficar perfeito. Nascudim falou, bem, está demorando, não é? Voltou lá depois de uma semana. Seu alfaiate, agora tudo já está pronto, não é? Posso usar o meu casaco? Não, Nascudim, vamos experimentar, medir uma coisinha ali, uma linhazinha lá. Vai ficar perfeito, um primor. Nascudim já estava ficando preocupado, mas que tanto demora para fazer um casaco? Passaram mais alguns dias, ele foi lá, e mais uma vez, nada. Ainda faltavam alguns pontos. E depois de 30 dias, exato mês, ele chegou lá e falou, mas agora está pronto? Aí o alfaiate mostrou aquela beleza de casaco, sem um fiozinho solto sequer. Nascudim falou, mas meu Deus do céu, que demora, não é? Deus, que é Deus, fez o mundo em sete dias, e o Senhor me demora 30 dias para fazer um casaco? O alfaiate respondeu, mas olha a preciosidade, a perfeição deste casaco. Já o mundo, olha como está. Nascudim, alfaiate é a criação do mundo, não é? Para a gente pensar e repensar. Essa história também eu vi na abertura noturna do Festival Internacional Boca do Céu, contado pela Regina Machado. E as histórias de Nascudim você encontra espalhadas por aí, populares que correm o mundo. Até mais! Até mais!